Bom, se você está procurando um gabinete com excelente fluxo de ar, hoje eu venho trazer a solução para vocês. É o gabinete da Liali Lancul 215. É um gabinete com excelente fluxo de ar, a frente dele toda em mesh, com duas ventoinhas na frente inclusa de 200mm. Você não ouviu errado. É uma ventoinha colossal, gigante, enorme. Uma não, duas. Logo na frente do gabinete aqui, toda em mesh, para ter um excelente fluxo de ar. E o melhor, não é um gabinete que custa muito caro. Agora em maio de 2021, ele está saindo por R$ 685 na tela. Estou deixando o link aí na descrição. Vem comigo conhecer todos os detalhes desse gabinete, que é show de bola. Bora lá! Então está aqui o gabinete da Liali Lancul 215. Como você pode ver, é imponente. Chama muita atenção as duas fãs aqui de 200mm na frente. Essas fãs são ARGB, então vai ter todo o glamour aí da iluminação. E elas têm 800 RPM. Uma fã bem grande desse jeito aqui, como vocês podem ver. Ela vai ventilar muito bem, fazendo pouco ruído, que é uma característica desse gabinete. A frente é toda em mesh, em malha, furadinha, que é um metal aqui furado, para que o ar passe sem nenhum obstáculo aqui, para melhorar o fluxo de ar lá dentro do gabinete, que é a ideia desse projeto. O acabamento aqui dessa lateral aqui, da frente do gabinete, é de plástico. E a frente aqui é de metal. E tem um RGB também aqui onde está, Liali, aqui na marca, aqui na parte de baixo. Eu vou remover essa frente. Basta colocar a mão aqui de baixo e fazer uma leve pressão. Então, destaquei a frente aqui, para vocês terem uma ideia de como é que é. Olha lá. É bem fácil para você remover a frente, pegar um pincel e limpar aqui, fazer a manutenção bem tranquila, tanto da frente do gabinete, quanto das ventoinhas aqui. É um colosso, é muito grande, a Sun chama muita atenção. Isso porque está apagado, imagina quando acender. Toda a parte de botão do gabinete fica aqui na lateral, aqui na parte de cima. Então, você pode remover a frente sem preocupação de fio, cabo, nem nada. Mesmo o RGB aqui, ele vem aqui por baixo. Tem uma fitinha RGB bem aqui nessa região. Deixa eu colocar a frente de novo. Ela tem umas travas de plástico aqui, ó. Então, basta coincidir com essas furações aqui e fazer uma leve pressão. Vem o manual aqui junto com o gabinete, com todas as dicas de montagem aqui, muito bem ilustrado. O que vai ajudar aí na hora de montar o PC sem sombra de dúvidas. Vamos dar uma olhada aqui na lateral. Então, como vocês podem ver, é uma lateral de vidro de 4 milímetros. Um parafuso de mão aqui, eu vou remover com cuidado. Então, eu removi a frente, ainda está com plástico aqui, ó. De proteção. É um vidro fumé muito bonito. E do lado de dentro, ele tem um acabamento aqui com uma borracha, com uma espuma. E toda a volta aqui, ó, de metal. Deixa eu guardar com cuidado aqui. Aqui na parte interna, você pode aproveitar para ver que tem um vão aqui, ó. Para você instalar um watercooler na frente de até 360 milímetros. Vai ser a minha escolha. Eu vou montar esse projeto com esse cara aqui. Acompanha o canal para não perder o vídeo. É o watercooler Galahad I.O. 360. Então, eu vou colocar aqui na frente, fazendo puxa e pulpa, as duas fãs de 200 milímetros que acompanham o gabinete. Você pode instalar aqui dentro uma placa-mãe ITX, Micro ATX, ATX e até EATX até 280 milímetros. Então, você tem uma excelente gama aqui de possibilidades de instalação de placa-mãe. O acabamento da parte de dentro aqui, para onde você passa os fios, tem aquelas borrachinhas aqui. Para ficar um acabamento premium. Eu acho isso bem interessante nos gabinetes. Não fica aquele buraco feio. Ele não corre o risco do cabo aqui danificar nas laterais. A parte de baixo do cover aqui é toda furadinha. E você pode instalar duas fãs de 120 milímetros aqui na parte de baixo. Aqui na frente, se você quiser, dá para instalar. Já vem lá as duas de 200 milímetros. Mas você pode instalar até três fãs de 120 ou duas de 140. Aqui na parte de cima, no teto do gabinete, tem um filtro de poeira magnético clássico. E você pode instalar aqui duas fãs de 120 milímetros ou duas de 140. Nota que ele é bem largo aqui, tem espaço para você posicionar fãs mais próximo da placa-mãe ou mais próximo aqui do vidro da lateral do gabinete. Aqui na parte de trás, já acompanha uma fã comum de 120 milímetros. 1.100 RPM. 100 RGB, uma fã preta. Aproveitando para falar aqui da parte de trás, também é toda furada. Esse gabinete, o projeto dele, beneficia o fluxo de ar. Então vocês vão ver que é todo furadinho aqui, ó. Sextavado. A fã aqui tem uma posição para você colocar mais para baixo ou mais aqui na parte de cima. Eu tenho a janela onde vai ser instalada a placa-mãe. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espelhos, todos eles de parafuso. Não é aquele espelho de gabinete mais simples que você tem que ficar dobrando. Então remove o parafuso e puxa. Mais um espaço aqui para o fluxo de ar. E aqui na parte de baixo, espaço para você instalar uma fonte. Ou até 210 milímetros. Então dá para colocar uma fonte bem grande. Então a chapa do gabinete aqui na parte de trás aqui. Uma chapa preta aqui lisa. Parafuso de mão aqui eu vou remover. A chapa, uma chapa de metal bem firme aqui. Toda reforçada aqui na parte de dentro lisa. Já dá para ver aqui a bagunça na parte de dentro aqui onde você vai gerenciar os cabos. Já aproveitando e falando nisso, nós temos um espaço muito bom aqui para gerenciar cabos. Aproximadamente 2,5 cm aqui de fora a fora. Para você poder organizar os cabos aqui de uma maneira bem tranquila. Você já pode notar aqui um diferencial desse gabinete. Ele tem uma controladora aqui para fãs ARGB de 5 volts. E ainda tem uma, duas, três posições livres aqui para você ligar fãs. E aqui a parte de RGB aqui que já está ocupada aqui com as duas fãs de 200 milímetros que fica aqui na parte da frente. E com aquele logotipo da Lion Lee aqui. Então um conector clássico aqui de 3 pinos 5 volts ARGB. Lembrando que você pode ligar um cabo splitter aqui e dividir esse sinal ARGB aqui. No caso do meu projeto é muito interessante o gabinete ter a controladora. Já que a minha placa mãe, prazinho, não tem controladora ARGB. Deixa ligar. Então é algo para você levar em consideração na hora de escolher o gabinete para o projeto. Que esse gabinete já vem com duas fãs de 200 milímetros na frente. Mais uma fã de 120 milímetros no fundo. Fã não é barato. E também uma controladora ARGB aqui. E algumas posições livres para você ligar as suas fãs. Aqui você vê todos os cabos que vêm aqui dos botões do panel frontal. USB 3.0. Aqui os cabos para ligar o panel frontal. Power switch. HD LED. Reset. E deixa eu aproveitar e mostrar aqui. Os botões ficam aqui na lateral aqui no metal. O botão liga e desliga em volta dele no LED. O botão reset. O botão para controlar as cores do LED. Duas portas USB 3.0. E um conector daquele P3 para microfone e caixinha de som. E aqui o filtro de poeira magnético. Já aproveitando aqui. Falando de filtro de poeira. Deixa eu mostrar a parte de baixo desse gabinete. Que é bem interessante aqui. E as pessoas às vezes não dão valor. Dá uma olhada. Eu tenho o pezinho aqui com uma borracha para o gabinete fixar bem. Ele tem uma boa altura aqui. Em relação ao chão. Aproximadamente um centímetro e meio. Para ficar um espaço aqui na parte de baixo. Para puxar o ar. E como vocês podem ver. Eu tenho um filtro de poeira de fora a fora. Não é aquele filtro de poeira que fica só aqui. Na região da fonte. É um filtro de poeira muito simples. Basta você fazer uma leve pressão aqui. Você vai puxar inteiro. Olha aí. Levou lá no tanque. Lavou. Esperou secar. Vem aqui. E encaixa de novo. E já aproveitando para mostrar um outro diferencial. Esse gabinete é focado num excelente fluxo de ar. Vocês vão ver que a parte de baixo também é toda furadinha de cabo a rabo. Para que você tenha um melhor fluxo de ar possível. Então eu encaixei o filtro de poeira aqui. Vamos aproveitar e falar das baias. Para HDs e SSDs. Eu tenho duas baias aqui para SSDs de 2,5 polegadas. É aquela que você remove aqui o parafuso de mão. E tem uma chapinha, uma latinha para instalar o seu SSD aqui na parte de trás. Aonde fica as costas da placa-mãe. Aqui na parte de baixo. No cover. Eu tenho esse compartimento aqui para colocar até dois HDs de 3,5 polegadas. Ou um HD de 3,5 e um SSD de 2,5 polegadas. E o interessante é removível. Basta fazer uma leve pressão aqui e destacar. Você pode tirar essa baia se você não for usar HD convencional. E ficar com todo esse espaço aqui embaixo para organizar e gerenciar os cabos. Aqui vem a baia. Onde você pode instalar um HD aqui na parte de baixo. Um outro aqui na parte de cima. Ou um HD aqui na parte de baixo. E um SSD de 2,5 aqui na parte de cima. Aqui acompanha o saquinho com todos os parafusos que você vai precisar para montagem. E essa baia pode ser posicionada em duas posições. Aqui é bem interessante. Você pode colocá-la mais aqui. Notem. Mais próximo da fonte aqui para o fundo do gabinete. Ou mais aqui. Mais para frente aqui. Vou colocar para vocês terem uma ideia. Tem um parafuso aqui na parte de baixo. Então pode ser instalado aqui. Ou aqui. Mais para frente. Ou mais para o fundo. Ou você não precisa da baia. Você pode simplesmente remover. Voltando aqui para a parte de dentro. Se refrigeração é o que te interessa. Lembrando. Eu posso colocar duas fãs de 120 milímetros. Duas fãs de 120 milímetros em cima. Duas embaixo. Uma que já vem no fundo. Tem duas. De 200 milímetros lá na frente instalada. Se você quiser remover essas fãs. Pode instalar até três fãs de 120 milímetros também. No meu caso. Eu vou fazer um push and pull. Com esse water cooler aqui. Da Lionel. O Galahad IO 360. E eu vou usar as duas fãs de 200 milímetros. Mais o water cooler. Em relação a uma construção. O vidro que vem aqui. É de 4 milímetros. E a maior parte das chapas do gabinete. Aqui é uma chapa reforçada. De 0,75 milímetros. Então aqui para minha consideração final. Em relação ao gabinete da Lionel. Lan Q 215. Eu vou montar o PC. E eu já volto aí com vocês. Vem comigo. Bom pessoal. Está aí o PC montado. Se você quiser ver todos os detalhes da montagem desse PC. Passo a passo. Eu estou deixando aí no final do vídeo. Um card para você assistir o vídeo completo. Dá uma olhada como é imponente essa frente em mesh. Aqui com essas duas fãs enormes de 200 milímetros. Sem sombra de dúvidas. Chama muita atenção. E você tem todo esse efeito de iluminação RGB. Controlado pelo próprio gabinete. Ou seja, já vem uma controladora nele. Então se você usa uma placa mãe que não tem controladora ARGB. Não tem problema. Já vem no gabinete. E você simplesmente apertando o botão aqui na parte de cima. Você pode trocar os efeitos. Tem esse arco-íris que fica trocando de cor. E você pode com cada clique aqui escolher um efeito diferente. São diversos efeitos. Podendo deixar até uma cor sólida. Ou esses que ficam piscando. Aí é com vocês. Olha aí. São muitos efeitos incluindo cores sólidas. Assim você pode deixar azulão, amarelo, branco. Olha aí que legal essa cor roxa. Olha o brancão aqui. Aquele outro era meio azulado. E voltando aqui para o efeito arco-íris. Então são diversos efeitos aí. Deixa eu virar o gabinete para mostrar a parte de dentro para vocês. Bora lá. Bom, está aí o PC montado. Como vocês podem ver, é um gabinete muito espaçoso. Acomodou tranquilamente um watercooler de 360mm da Lion Lee aqui na frente. Fazendo push and pull. Com as duas fãs de 200mm que já acompanham o gabinete. Eu particularmente vou fazer um teste aí. Então fica ligado no canal para ver o poder de arrefecimento desse watercooler aqui com push and pull. Vamos lá ver como é que ele deixa o meu zion aqui congelado. O watercooler da Lion Lee completa o projeto. Ficou muito bacana. Estou com duas fãs aqui em cima fazendo as alças. Então o fluxo de ar é perfeito. Então eu tenho duas fãs de 200mm soprando. Mais as três fãs de 120mm do watercooler empurrando, puxando o ar. Então o ar frio entra aqui pela parte da frente do gabinete. Eu posso ter mais duas fãs de 120mm embaixo. Porque é tudo furadinho aqui na parte de baixo. Jogando o ar. Então o ar gelado entrando aqui por baixo e pela parte da frente. E saindo aqui pelo fundo e pela parte de cima. O gabinete é completo em relação a filtro de poeira. Tem filtro de poeira embaixo. O que é o pior lugar é por onde mais entra a poeira. Ali onde a fonte puxa. E também tem filtro de poeira magnético aqui na parte de cima. Na parte da frente não tem filtro de poeira. Mas você remove facilmente a frente. Ela destaca. Não tem botão. Não tem nenhum fio prendendo lá. E você consegue limpar com um pincel e bater no ar. Muito facilmente. Em relação a organização de cabos na parte de trás. Extremamente espaçoso. Dá para passar o cabo do jeito que você quiser ali. E organizar de uma forma bem tranquila. Tem bastante espaço para você colocar SSD e HD. E é um gabinete que tem uma construção muito sólida. Olha, bem firme na mesa. Um gabinete pesado. Que realmente vale investimento aí. Para quem quer montar uma máquina com foco no fluxo de ar. Mais uma vez. Acompanhe a montagem lá. Para vocês pegarem todos os detalhes. Vou deixar o link aí no final do vídeo. E vou deixar um pouco mais aí dos efeitos RGB. Para você acompanhar aí no final. Quem gostou do vídeo não esquece de largar aquele joinha. Se inscrever no canal que não é inscrito. Ativar as notificações. Até a próxima.